E estamos de volta e você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado porque a gente vai trazer uma dica pra você, aliás, a gente não, né? A gente, porque tá todo mundo aqui junto, né? No mesmo barco, na mesma panela. Quem vai trazer é a Thaís Magalhães da Economiza Manaus. Thaís, conta pra gente aí qual é a dica de hoje. É isso mesmo, Márcia, na Economiza Manaus tem desconto para todos os bolsos. E a oferta de hoje é pra quem se preocupa com a alimentação do melhor amigo do homem. Isso porque a Agrovida Pet Shop está oferecendo no economizamanaus.com.br uma alimentação completa e nutritiva com a ração pedigree de 15 quilos pra cachorro adulto de R$ 110,99 por R$ 99,99. Além disso, essa oferta aqui da marca Croc está com 20% já no nosso site também, além da loja toda da Agrovida com 20% de desconto. Então corre lá no nosso site ou recorte nossos cupons que vêm impressos diariamente no Jornal Agora e em Tempo. Você já sabe, Economiza Manaus, um clique sem doer no bolso. Uma latidinha. A gente tem que imitar o cachorro, né? Obrigada, Thaís. Olha, você que está acompanhando o programa da Comunidade, hoje a gente só está falando de comida. Está falando de comida para a gente, comida para cachorrinho, está falando de tudo quanto é tipo de comida, né? É verdade. E a gente trata desse assunto porque a alimentação dos cachorrinhos também, o estilo de vida que a Ed leva, que a Tessa leva, que todo mundo leva, é de defender realmente os animais e é por isso que a gente acha tão importante também mencionar isso, né? Hoje a gente está aqui com a Tessa. Apresenta a Tessa, apresenta a Tessa. Ah, sim. Então, gente, aqui a Tessa, ela é nutricionista, ela que nos ajuda lá no restaurante, não é de sabor natural, né? Com conhecimento aí nutricional, que é muito importante, né? Para o nosso alimento. Então nós que temos uma alimentação vegetariana, precisamos ali equilibrar todos os nutrientes e ela está aqui para nos ajudar. Tessa, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem com você, Márcia? Tudo bem, eu não posso nem dizer que nunca te vi, sempre vi, vejo todos os dias a Tessa lá no restaurante da Ed, no Ed sabor natural, porque isso é uma preocupação minha também. Quando eu parei de comer carne, parei de comer frango, eu fiquei com essa preocupação de saber como é que eu vou equilibrar, nutrir meu corpo com os nutrientes que se encontram na carne vermelha, na carne de frango, como por exemplo a vitamina B, né? A vitamina S, se eu não me engano, a gente também encontra. Como é que é essa tua preocupação de ser nutricionista e equilibrar essa vida vegetariana e fazer com que todos os clientes da Ed sabor natural tenham os nutrientes todos que precisam para nutrir o corpo? É muito importante quando você retira a carne, né? Como lá é um ambiente onde a gente não encontra nada de origem animal, então é muito importante você ter o consumo dos grãos, dos feijões. Isso aí não pode faltar na mesa de uma pessoa que retirou, que parou ali de comer alimento de origem animal. Ela tem que ter os grãos e ela tem que fazer o consumo de uma variedade de grãos. Não basta comer, por exemplo, eu sempre falo que às vezes a gente nasce comendo feijão carioquinha e morre comendo carioquinha. E existe uma variedade tão grande de feijões, então os feijões eles estão dentro da mesma classificação dos alimentos de origem animal. São alimentos fontes de proteína, então a gente tem que ter os alimentos proteicos, que no caso do vegetarianismo seriam os grãos, os feijões, as leguminosas e as oleaginosas. A gente encontra muito lá no restaurante da Ed, quem for lá e tiver esse prazer de degustar a comida lá da Ed, do Ed sabor natural, o endereço está na tela, é um restaurante que conquistou o coração e o paladar de Ivana Cimento. Gente, isso não é fácil, não é fácil. E ele adora comer lá. Quem conhece o Ivan Cimento sabe que ele tem um paladar pervertido, né, Ed? Foi a Ed que disse que ele tinha um paladar pervertido, que ele come, o Ivan gosta, é boa boca, como diz o meu pai, né? Ele come de tudo e gosta de tudo. Então conquistar o paladar de pessoas que não são vegetarianas é difícil, é um trabalho difícil. Eu não, porque eu sou acostumada mesmo, né? Eu gosto mesmo desse tipo de comida. E a Ed, ela tem toda essa preocupação junto com a Tessa, que transita lá pelo restaurante, está lá conversando com os clientes, tirando as dúvidas dos clientes. É difícil, Ed, trazer essa comida toda para quem não é vegetariano e fazer com que a pessoa goste dessa comida? Então, há muito tempo, né, passou assim... O vegetarianismo, as pessoas não gostavam muito, né? Então, assim, há muito tempo foi, assim, propagado de que a comida era ruim, de que a comida não era tão saborosa, não é? E aí, isso eu tento hoje, né, mostrar que, não, quando você sabe preparar o alimento vegetal, ele se torna saboroso. E as pessoas que não são vegetarianas, elas acabam apreciando, elas acabam gostando. Então, há muito tempo foi propagado isso. Não é uma comida sem gosto, né? Não é muito sem gosto, não tem sabor. Não tem nada de sem gosto lá, gente. E aí, eu tento mostrar que a comida, ela é saborosa, ela é atrativa, ela é colorida e ela tem um sabor, né, delicioso do alimento saudável. Inclusive, essa é a filosofia da Ed, da Ed Neuza, né? Que todo mundo ouve Ed, sabor natural. E a gente ouve muito ela falar disso, porque é realmente a filosofia dela. Tanto que ela se preocupa com produtos de qualidade, com verduras de qualidade e se preocupa com esse sabor todo, né, Tessa? Sim, isso mesmo. E a gente oferece lá, né, também tem essa questão, por mais que eu falei aqui que a gente tem que equilibrar, colocar ali os feijões para estar equilibrando o prato. Mas aí, a Ed também, com essa tentativa de deixar o alimento saboroso, tem lá o bifezinho que o Ivan adora, né? Que parece muito com o bife, como se fosse um bife de carne de origem animal mesmo, né? E a gente tenta preparar as coisas lá para deixar, assim, o cliente satisfeito, né? Para que ele não sinta falta. Eu nunca saí insatisfeita de lá, diga-se de passagem. Já como... E fui eu que apresentei o restaurante para a Ivan, tá? Vamos fazer o que hoje? Nós vamos fazer uma mousse de abacate, né, bem saborosa, bem cheia de proteína, rica de vida, né, saudável, tudo delicioso. Quais são os ingredientes que você vai precisar? Os ingredientes, então, que nós vamos utilizar é uma banana congelada. Essa daqui, ela já está mais fria para congelada, mas lá na sua casa, que você tem a oportunidade de congelar a banana, deixe bem congeladinha, tá? Então, nós vamos, olha... É aqui mesmo para essa câmera, né, nossa? É, essa câmera... Não, a gente está... Isso, essa câmera aqui. Então, olha, a banana congelada, tá bom? Nós vamos utilizar também o cacau em pó, cacau em pó, que você compra no mercado, tem vários lugares, tá bom? 100% cacau... Fala ali e mostra aqui. Isso. 100% cacau que você pode estar utilizando aqui, o cacau em pó. Aí você também utiliza aqui o açúcar, tá? O açúcar demerara, né? Nós estamos utilizando aqui o açúcar demerara, tá? O açúcar demerara, ou então você também pode estar utilizando o melado de cana, que é um açúcar mesmo, né, da cana, que não foi processado ainda como açúcar demerara. Riquíssimo em ferro. É, riquíssimo em ferro. Mostra aí, Márcia. Deixa eu mostrar. Eu estou querendo mostrar. Então, gente, olha, bem poucos ingredientes, simples de fazer, viu? Poucos ingredientes simples de fazer e muito saudável, né, gente? Isso que é bem importante também. Deixa eu pegar aqui a faca que agora nós vamos fazer então, né, Márcia? Vamos, vamos fazer. Vamos lá fazer. Eu vou perguntar da Tessa, enquanto tu corta aí, Tessa, quais são as propriedades nutritivas do cacau? E por que o cacau não é tão vilão assim? E cacau, obviamente, a gente faz aqui o chocolate de cacau, né? Quais são as propriedades do cacau e essa mistura de cacau com o abacate? Bom, o cacau, ele é um energético natural, né? E essa mistura dele com o abacate se torna uma... Pode fazer, eu acho que ele falou, mas não. Vem pra cá, vem pra cá, Tessa. Isso. É um prato bem, 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 como é que você fala? Bem energético. Tanto porque o cacau tem essa propriedade como o abacate também, né? Mas eu queria destacar aqui mais o abacate, por ele ter a questão da gordura monoinsaturada, como a Ed já tinha falado que ele era rico em gordura, né? É a gordura monoinsaturada, que é uma gordura que ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, né? Porque ela protege ali as membranas das nossas células, então ela fortalece as membranas das nossas células. E isso ajuda a prevenir essas doenças cardiovasculares. E também, essa mistura do abacate com a banana é riquíssima em potássio. Então, aquelas pessoas que têm câimbra. Tá aqui uma receita bem saborosa, né? Natural. Natural e que vai ajudar você a prevenir, então, as câimbras ou tratar a câimbra, né? É porque eu tenho a cabeça de gorda. Eu vejo o cacau, já lembro logo do chocolate. Aí já quero sair na defesa do chocolate, né, Ed? É verdade. A Ed colocou lá o abacate todo. Todo o abacate que eu quero dividir com todo mundo aqui do estúdio, sabe, Marcia? E aí nós vamos colocar, então, a banana. Aí tem uma banana. Isso, uma banana inteira, não, tem duas bananas aqui, inteiras, encortadas. Essa banana tem que estar congelada. Congelada. O ideal é que é pra ficar bem geladinho o nosso mousse. Não fez assim, meio que passou um pouquinho essa banana na abelha, não? Não, é porque... Ela tá meio doradinha. Ela já ficou um tempinho fora da geladeira, ela vai... Ah, ela já escureceu. Isso, vai oxidando, né? Ela tá numa calda, é dela mesmo essa calda? É dela mesmo, dela mesmo. Ela tava congelada e descongelou. Ela tava congelada e descongelou. Então, aí tem duas bananas pra um abacate, essa é a receita. Isso, aí nós vamos colocar o cacau. Aí a quantidade, se você quiser bem escuro, ponha mais, né? Eu tô colocando aqui e já vai ficar bem escuro, duas colheres. Duas colheres. E aí eu vou colocar, Marcia, o melado de cana aqui pra nós, né? Mas quem não tem lá na sua casa, tá? Coloque o açúcar demerara, pode ser o açúcar mascavo ou o açúcar que você preferir, tá bom? Então, toda a receita, com todos os ingredientes estarão também no nosso Instagram e no nosso Facebook. Então, se você perder algum lance aqui, perdeu aqui alguma dessas ideias aqui que a Ed tá colocando, você vai encontrar todos os nutrientes e a receita de todos os ingredientes, ou melhor, né? Lá no nosso Instagram e lá no nosso Facebook. Ok. Então, nós vamos colocar o melado. O melado de cana gorda, Tessa? Depende, até o que é bom, consumir de excesso pode ter uma consequência não muito legal, né? Então, se você... eu sei que você não vai pegar e vai consumir esse pote de melado assim... Por que não? Olha, tudo, como eu falei, tudo que é demais, acaba tendo uma consequência que não é muito boa. Então, até o melado de cana, se você sentar aqui, você usar uma colher dele pra adoçar um alimento, tudo bem. Isso te satisfaz na questão do doce e por ser o melado de cana, ele também, como você falou aqui, ele é rico em minerais. Então, isso... vitaminas e minerais, então isso é benéfico pra gente. Mas se você sentar e comer todo o pote, daí vai ter uma quantidade... você vai exceder a quantidade necessária de açúcar que você precisa. Vamos ouvir agora o que o nosso liquidificador tem pra dizer pra gente. Fala, liquidificador! Vamos lá, então, gente. Ai, ó. Ai, Jesus. É assim mesmo. O diretor tá aqui... meu Deus, não vai bater na paleta, não, né? Vai não, vai não. Não sei. É porque a gente fica preocupada. Eu sei que é o ofício dela. Ela é profissional, ela faz isso. Ai, bateu. Tá vendo? O diretor tá dizendo que eu que tô te agorando. Pronto, já tá terminando. Enche a tela com a receita, enquanto isso. Vai, enche a tela aí com a receita toda. Enquanto isso, vai. Enche, encheu, pronto. E com os platos também, né? Com todos os ingredientes. Isso, vamos desligar um pouquinho. Nervosa com esse ventilador já. Nervosa com esse liquidificador. Terminou? Terminou. Vamos botar aqui. Já tá pronto o nosso mousse. Saudável. Sem nada de leite condensado. Cremoso. Olha, gente. Esse aqui eu posso comer todo. Pode. Cremoso, olha. É porque só a Ivana Cimento conhece a minha cabeça. A pessoa que tem a cabeça gorda, ela quer comer até morrer. Entendeu? Ela não quer comer só um pouco. Olha, e tu vai pensar, se de repente você sentasse mesmo pra comer esse pote todo, você ia sentir uma diferença muito grande se você sentasse pra comer a mesma quantidade de um outro mousse, usando o leite, o creme de leite, o leite condensado. Pronto. Eu vou experimentar. Eu tenho colher pequena? Não, né? Não. É porque a gente usou. Eu já usei tudo. Eu vou experimentar com essa colher mesmo. Eu vou comer com gafo, porque essa colher é grande, pra não dizer que eu sou mal educada, tá? Posso experimentar? Aí, Marcia, olha, ele geladinho, dá pra colocar a perna pra colocar no bolo. Sabe quando você faz recheio de bolo? Ou uma cobertura. Pode colocar. Se quiser mais cacau, aí coloca mais cacau, gente. Já tá aqui no Dani. Olha só a textura, gente. Muito bom, gente. E super natural, né? Bem natural. Todo mundo pode fazer em casa. Isso que é muito legal, gente. Vou comer. Então, assim, vai, Marcia. Posso, diretor? E então? Igualzinho. É, né? Não, sério, gente. Ai, que delícia. Delicioso. Eu tentei fazer, não ficou assim. Por que que o meu não ficou assim quando eu tentei fazer? Não sei. Não, mas agora que você já viu aqui ao vivo, eu ensinando a receita. Então, com certeza, você vai fazer direitinho lá na sua casa. Gente, isso você pode comer, né? Com biscoitinho, né? Mas imagina o biscoito aí com as mousses, né? Intercalando. Ou mesmo você colocando aí com a cobertura de um bolo, um recheio de um bolo. Ou você fazendo pra você comer, assim, depois do almoço que você ainda tá ali... Com uma sobremesa. É, depois, né, do almoço, com uma sobremesa que você ainda não tá muito, ainda tá querendo açúcar e tudo mais, pode também utilizar. E essa receita, gente, é super prática e eu sei que você pode estar fazendo lá na sua casa. Obrigada, Ed. Aí nós vamos convidar todo mundo pra ir lá, mas não é de sabor, né? Isso, convida todo mundo, mas ainda vai ficar aqui porque a gente vai fazer o sorteio dos dois almoços, que você sabe, toda quarta-feira. A gente tem dois presentes. Tem a receita maravilhosa da Ed e tem também os dois almoços pra você que é telespectador do programa da Comunidade. Já é no próximo bloco. Tessa, obrigada por ter participado hoje do programa. A Ed explica tudo direitinho, né, gente? Tira todas as minhas dúvidas, até além do que eu tô querendo. Como é que eu faço pra perder, assim, 5 quilos? Eu queria perder só 5 quilos. A gente conversa depois. Depois lá, né? Olha, Bruno, está preparado? Bruno, fala aí, Bruno, enquanto eu vou comer mais um pouquinho dessa mousse aqui, porque o Ivan não pode ver. E se eu tiver no ar, ele não vai ver. Bruno, é contigo, vai. Olha, Márcia, guarda um pouquinho pra mim aí, que daqui a pouco eu vou aí experimentar esse mousse aí, que deve ter ficado uma delícia. Agora a gente saiu do abacate, agora a gente vai pra terra do Guaraná, falar lá com o nosso correspondente, Alzinei Pimentel. Ele que vai mostrar um pouco dessa cidade de Maués. Vamos lá. Conhecida como a terra do Guaraná, Maués está localizada à margem direita do rio Maués Açú, região do Médio Amazonas. Segundo o último censo do IBGE de 2016, o município tem 61.110 habitantes. Morar em Maués está mais perto da natureza, porque aqui temos praias, temos igarapés, temos vários eventos. O barco é um dos meios de transporte para chegar até o município. A viagem chega a durar 18 horas saindo de Manaus. O avião, a viagem dura em média de 45 a 1 hora de voo. A praia da Ponta da Marizia é a mais procurada por turistas do Brasil e do mundo, que visitam Maués no período de verão. É um dos cartões postais do lugar. Nesta época do ano, as praias começam a aparecer, fazendo com que Maués realize dois grandes eventos, o festival de verão em setembro e a festa do Guaraná em novembro, que atraem milhares de turistas de todos os lugares. Mas não é só os atrativos naturais da cidade que atraem as pessoas. O visitante pode conhecer também um pouco da história do município, visitando o Museu do Homem de Maués, que possui peças que, segundo os historiadores, possuem mais de 500 anos. Nunca veio realmente um arqueólogo para datar, dar uma precisão de datas. Mas nós temos o conhecimento de que tem mais de 500 anos. A culinária fica por conta dos pratos típicos da região. Não podemos deixar de mostrar um dos produtos derivados do Guaraná. Uma das iguarias bastante conhecidas em Maués é o turbinado, feito com pó de Guaraná e outros ingredientes naturais. Muito bom! Assim é Maués, cidade de povo hospitaleiro que está de braços abertos para receber quem deseja conhecer o município. Então, te esperamos por aqui. Eu vou lá, eu vou lá, quero conhecer essa cidade que eu ainda não conheço. Vamos mostrar mais imagens aí, diretor, rapidão? O nosso interior, ele é conhecido como o interior mais bonito do Brasil, porque nós temos muitos atrativos. E Maués está provando para a gente agora, aqui no programa da comunidade, o quanto tem o potencial turístico, mostrando realmente as praias, as ruas, a própria cidade mesmo. É tão gostoso a gente chegar em uma cidade do interior do nosso estado. E a nossa TV em Tempo está em 33 municípios do estado do Amazonas. Olha só aqui atrás de mim, gente, como é. Maués aí, ó, que coisa linda, né? Praia. A galera vai realmente, vai realmente aí para o interior, vai para os municípios aproveitar nesse momento aí, nesse momento de verão chegando, né? Inverno também não interessa. O pessoal quer se divertir aí nos municípios do estado do nosso Amazonas. Com essas imagens, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais agora, aqui na tela do SBT Amazonas. Até já!